Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? A gente abre uma semana com os estágios da Binance, alta da taxa de juros, Bitcoin caindo e mercado todo em queda, muita loucura acontecendo ao mesmo tempo e tá todo mundo esperando o mercado explodir na alta. Tá todo mundo esperando a alt-season chegar, eu quero ver a Shiba Inu batendo pelo menos aí o seu topo histórico. Tá bom pra mim, eu faço mil por cento lá, então eu tô satisfeito, tá pessoal? Vamos pra mais um dia de batalhas aí no mercado de criptomoedas. A Shiba Inu tá com 7.8 bi de market cap, 142 milhões de volume nas últimas 24 horas. Essa queda do Bitcoin meio que atrapalhou a altinha da Shiba Inu e agora eu tô esperando o preço mudar aí a tendência de queda, tá? Porque ele ainda tá em tendência de queda no gráfico diário. No semanal ainda tá na onda 1, eu espero onda 2, onda 3, tá na onda 2, eu espero onda 3, onda 4 pra cima, tá? Se eu levar em consideração que isso foi a onda 1, aqui foi a onda 2, a gente tá na onda 3 e isso é a onda 4, a gente vai explodir na alta, vai subir tanto que eu quero ver esse rompimento de topo histórico. Por enquanto ela anda de lado, tá pessoal? Fazem algumas semanas que o preço tá girando em torno dessa região do 0,013. Aqui ela volta pro meu 0,0 na região dos 80, tá? Eu comprei, médio, foi comprando, comprando, médio ficou aqui, eu cheguei a pegar uma boa grana, dei uma realizada no lucro, recomprei tudo de novo, vou esperar o topo agora da alta histórica, vamos ver o que que vai dar, tá? A gente tem aí o preço trabalhando, essa queda de curto prazo, assim, 3 meses não é curto prazo, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses em queda, eu quero mais 2 meses de alta, como foram, mais 2 semanas de alta, como foram essas aqui, tá? Tô de olho aí na alta do Bitcoin também, nesse corte da taxa de juros, pra ver se vai ser favorável a Shiba Inu, tá? O semanal tá bem complexo, quando você olha pros indicadores, você tem sobrevenda de tudo, isso aqui uma hora vai descarregar aí a adrenalina pra cima, tá, pessoal? Porque toda sobrevenda vem seguida de forte alta, veja como foi aqui, ó, aqui a gente teve alta já saindo da sobrevenda, tá vendo? A gente tava em sobrevenda, o preço disparou, foi os indicadores dispararam e depois fizeram pullback pra explosão de alta, é o que eu espero da Shiba Inu. Gráfico diário, você tem o quê? Consolidação aí, dentro do preço, o preço tá aqui, ó, andando de lado e tá andando de lado normal, só que a tendência aqui é de baixa, eu não vou falar pra vocês que a tendência é de alta, mesmo sendo investidor da Shiba Inu, porque a tendência é de baixa. Aqui o preço tem que fazer a seguinte movimentação, romper, testar sem voltar, testar sem romper, 200 voltar, testar 200 embora, testar o canal de baixa, romper canal de baixa, pegar o pivô de Fibonacci, romper esse último topo, explodir na alta e buscar capital. É o que a gente espera da Shiba Inu, chega a ficar cansado, tá, pessoal? Gráfico diário também tava aí em sobrecompra por causa da altinha que teve, e aí esses últimos três dias passou caindo por causa também da queda do Bitcoin. Mas veja, Shiba Inu acompanha o Bitcoin na alta e acompanha o Bitcoin na queda. Vamos ver se ela acelera em forte e alta aí algum dia desse de alta do Bitcoin e imprima força compradora, assim como foi esse start de alta. E veja, quando ela vai embora, que ela romper as médias móveis e faz a matriz compradora, ela entra em forte impulsionamento. É isso que eu espero da Shiba Inu para os próximos dias. Então, preparem-se, investidores de criptomoedas, que não vai demorar muito, tá? Eu acredito que a Alt Season vem entre esse final de ano e o início do ano que vem, quando acontecer de fato o preço deve ter uma tendência explosiva. Espero que você esteja aí já dentro do mercado, desde lá de baixo, para colocar muito lucro no bolso, tá? E o mercado cada vez mais dinâmico. Muita memecoin foi lançada, muita coisa aí. Shiba Inu está prometendo aí as queimas. Vamos ver quanto ela vai conseguir queimar esse ano e quanto vai atualizar aqui no CoinMarketCap para ver se realmente ela vai conseguir chegar onde ela quer chegar. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.